Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E depois de renovarem os recordes ontem, as bolsas americanas amanhecem rondando zero a zero, levemente positivas, tentando um novo recorde, um novo touro de ouro. Aliás, ontem a bolsa brasileira não bateu o touro de ouro, não bateu recorde, mas engatou a 11ª alta seguida, algo raro. Desde que eu comecei há 30 anos atrás no mercado financeiro, eu só vi isso umas 5 vezes. Na Europa, não. Lá as bolsas estendem a queda de ontem, ainda com as preocupações com o PIB mais fraco que foi divulgado na China. Tanto o JP Morgan como o Goldman Sachs reduziram a expectativa de crescimento do PIB chinês para menos de 5% em 2024. E também existe um certo nervosismo, tanto na Europa como na China, com a vitória do Donald Trump na corrida pela Casa Branca, já que ele deve aumentar as tarifas comerciais, os impostos de produtos importados. Ontem, o senador por Ohio, J.D. Vance, de 39 anos, foi confirmado como vice na chapa dos republicanos, como vice-presidente do Donald Trump na corrida pela Casa Branca. E a primeira coisa que ele falou é que a China é a maior ameaça dos Estados Unidos. Segundo o UBS, se os impostos de importação da China para os Estados Unidos subirem os 60% na média, o crescimento do PIB chinês vai cair pela metade. É isso aí. Também existe uma certa cautela, porque daqui a pouco vai ser divulgado as vendas do varejo nos Estados Unidos e os balanços dos bancões. Morgan Stanley e Bank of America. O petróleo está caindo pelo terceiro dia em seguido. Brent está a US$ 84,15. Cai 0,8% ainda com as preocupações com a demanda chinesa, o que também derrubou o minério de ferro 1% essa madrugada em Daliã, o que também derruba as ações de mineraduras na Europa. O ADR da Vale, que já está negociando em Nova York agora, está caindo quase 0,5% nesse momento. Bom, os bitcoins seguem na casa dos US$ 63.500. O índice do dólar estava até subindo, mas está cramadinho no 0x0 agora. Vale lembrar que depois do fechamento, a Vale vai divulgar a sua produção de minério de ferro do segundo trimestre de 2024. E na agenda brasileira, o Gabriel Galípolo vai estar em um evento, hoje à tarde, antes do mercado fechar. Eu sou o Pablo, boas negócios. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.